muito bom dia pessoal tudo bem olha aqui um trabalho muito difícil hoje está complicado 9 horas da manhã segunda feira muito trabalho é brincadeira aqui na praia curtindo um pouco ficar uma hora pegar só maravilhoso de segunda feira pessoal tem uma boa semana um bom início de semana a praia já está mesmo bombada eu 9 horas da manhã e daqui a pouquinho temos nosso vídeo do dia tá bom grande abraço a todos e até já valeu